A intenção do governo era a de reduzir a desoneração aumentando a alíquota do imposto sobre o faturamento das empresas por meio de medida provisória enviada ao Congresso no início deste ano. Ocorre que essas desonerações, não só as da Folha, mas as da Folha tiveram muito peso, foram em grande parte responsáveis pelo déficit primário do país. No momento em que a economia estava se retraindo, em que a arrecadação se desacelerava, agora ela está caindo, para você ter uma ideia, em 2014, elas foram estimadas no âmbito federal em 104 bilhões, dos quais 21,6 com a desoneração da Folha de Pagamento. Em março, o presidente do Senado devolveu a MP ao Executivo. O Planalto, então, enviou ao Congresso o projeto de lei 57 de 2015, aprovado na Câmara no fim de junho. Os deputados alteraram o texto e minimizaram o impacto para alguns segmentos. Quals centers, empresas jornalísticas, setores de alimentos, calçados e transportes, por exemplo, vão pagar menos impostos do que o previsto inicialmente na proposta. A meta era de que a arrecadação crescesse 12 bilhões e meio de reais por ano. Mas com as mudanças feitas pela Câmara, a estimativa caiu para 10 bilhões. A oposição é contra, considera que o aumento de tributos prejudica a recuperação da economia e provoca crise e desemprego. Vai demitir gente, as empresas vão quebrar, vai aumentar o desemprego. Nós não podemos ser a favor desse projeto do governo. Esse projeto não tem como ser aprovado por dois motivos. Primeiro, porque ele é fruto de um estelionato eleitoral. Ele é fruto de um golpe. Segundo lugar, porque o que o presidente Renan apresentou agora como chamada Agenda Brasil, foi que o Brasil, nesta hora, e o Congresso Nacional, não podem criar insegurança jurídica para os empresários. E, cada vez mais, não pode aumentar a carga tributária. Nós vamos ter espaço para discutir uma solução melhor. Até porque a preocupação de alguns senadores, e que é pertinente, é nós reonerando os setores, os vários setores produtivos, no momento que você tem redução de vagas no mercado de trabalho, isso iria ruim para a economia brasileira. Então, acho que essa discussão é uma discussão importante, essa discussão é pertinente. O líder do PT afirmou que, se a proposta for modificada e voltar para a Câmara, o governo vai perder muito tempo sem os recursos de que tanto precisa. Tem uma demora na possibilidade do governo contar com esses recursos, né? Eles devem representar algo em torno de 700 milhões de reais por mês. Mas eu não acredito que a oposição tenha força suficiente para barrar a votação e a aprovação desse projeto. O relator da proposta da Presidência da República espera que ela seja votada já na primeira sessão deliberativa da semana. Ele adiantou os próximos assuntos a serem apreciados depois que a pauta for destrancada. Na sequência, a pauta destravada, nós vamos votar o PLS do senador Randolfo Rodrigues, que é a regularização dos valores que estão no exterior, do ponto de vista de aprovação aqui no plenário. E, depois disso, nós temos ainda o projeto de resolução da questão do ICMS, da unificação do ICMS.